O Senhor me enviou aqui pra te falar Que Deus na sua vida Ele está Na cova dos leões, jogado aí estás Mas hoje veio Deus te libertar Todo ter um tempo determinado por Deus Tempo de colher o que plantou Eu sou o teu pastor e nada vai te faltar As minhas palavras cumprirás Em uma só palavra Seja fiel até a noite Eu sou o teu pastor e nada vai te faltar Vira o teu cativeiro Eu sou o teu pastor e nada vai te faltar O teu amor De onde me virá O socorro que eu espero Daquele que criou os céus e a terra Toda honra e toda glória Seja dada ao Senhor Minha alma engrandece Eu sou o teu cativeiro Eu sou o teu pastor e nada vai te faltar As minhas palavras As minhas palavras cumprirás Eu sou o teu cativeiro Em uma só palavra Eu sou o teu cativeiro Eu sou o teu cativeiro Seja fiel até a morte Eu sou o teu cativeiro E a coroa Eu sou o teu cativeiro Seja fiel até a morte Vão te pegar E exaltado Tu serás E exaltado Tu serás Tu serás Tu serás E exaltado Tu serás